A terça-feira será de chuva o dia todo. Em Poços de Caldas, a temperatura mínima será 13 e a máxima chega aos 18 graus. Em Andradas, a mínima será 12 e a máxima também será 18. Já em Cabo Verde, a mínima será 14 e a temperatura máxima não passa dos 19 graus.